É isso aí meu amigo, se você já curtiu esse vídeo, se você já viu os links que tem aqui embaixo Chegou a hora do nosso salve, eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui e todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira A Rimas Elaborada, quando se trata de rima, a gente tem um comando Depois do Erivan, eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada, essa foi a pegada, muito obrigado pela presença e rimas elaboradas Até o próximo vídeo, tamo junto Ai parceiro, cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado, aí perigo, agora eu vou causar o seu fim Pode pôr, eu tenho pro CD Nós é gordinho, cê é magrinho, só que na patada nós é osso rude Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez, agora eu vou causar o seu fim Ele falou que é o filho do prato, só que agora eu não acabo a sua sorte Ele falou que é o filho do prato, a cara da noite, a cara da noite Hoje eu vou matar, esse filho e cair não tem rimar, só sabe gastar Então, se agora, hoje eu fiz a lana Minha boca tá cheia de dedo, a sua prima é a aranha Ele é um puto, na antiga no rap fazendo história e tu assistindo Naruto Toda vez essa deslice, para de maluquice Você falou do dread, até falou da calvície Você cola na norte, só cola pra perder Você sempre rima mal, tô careca de saber Tá careca de saber, me zoou, falou que é calvo Acerto sem lazer, o jogo é tirar o alvo A rima repetida, essa aí é de caderno Quase entrada, uma saída, outra passagem pro inferno Nossa, eu segui no free Aqui são dois contra um só MC Só que ele rima feio, só rima com receio É MC pela metade, é contra o MC, meu Então, vai tomar um parceiro aqui na improvisação Você veio, ele não veio, porque ele é feidão Tá ligado meu parceiro aqui, tu não tem meia calça Tá pelo rosto, tu vai sonhar sanho de balsa Tá ligado? Como que eu te bato, eu moro a perante o versado Sabe o que que acontece? É que eu te bato, eu tenho meu dom E sua prima lá em casa, ela quer o meu bombão Para com isso de bombão, aí tu é escroto A sua prima é do neblom, e tu é escroto Ela veio pedir um batom, mas ela vai ganhar garoto Papo reto, tá ligado? Tá idiota Tu tem cara de choquita e também cara de chacota E a outra minha prima, tá ligado? Eu vou explicar Quer comer a minha prima? Agora eu vou te explicar Sabe o que que acontece? Aqui eu só cria Minha prima tem cinco anos, como é tão pedofilio? Aí, papo reto, tá ligado? Agora pode falar Isso seria cancelado se fosse no meu lugar Tá ligado meu parceiro, eu vou te falar Não sou pedófilo, eu sou filósofo, que é drink, eu sou quem de quilamar Você quer de quilamar? Tá querendo matar o soto Vai tomar no seu cu, dá um beijo com o extrato Sabe o que que acontece? Acalmo com essa esperança A cara de quem sabe que perdeu para as crianças Esse é o meu criança Ai menor, cê tá ligado? Eu vou sagaz Mordinho, tu tá bebendo refrigerante demais Supernanny, você vai ficar triste Desculpa te informar, mas Papai Noel não existe Eu quero que se foda a porra do Papai Noel Você vai pegar o prexete aqui, vê no meu saco Sabe o que acontece? Você é moleque Chama do Pernalhão, ensina o pai, eu não quero rap Eu vou mandando, você é o perigo Só que nessa batalha eu pronto que você não é veloz Você é o perigo, mas você tá fudindo o perigo Você corre quando você rima contra nós Perigo, você corre Estou na batalha, agora o mano se morre Então agora eu sou verdadeiro Meu Deus do céu, feitiço contra o feiticeiro Você é ligado no paparo Agora na rima, sua cara eu disparo Sabe o que que acontece? Agora você tá fudindo Mas é no dedo, contra nós aqui é inimigo Você já tá perdido, não quero saber Hoje você vai perder, de qualquer jeito vai morrer Sabe o que que acontece? Aqui sua rima é feia Você é o Homem-Aranha, tá preso na própria aldeia Você tá preso na própria aldeia Você tá preso na própria aldeia Você tá ligado, mano, que só rima fofeia Por isso mesmo que aqui é sem suporte Meu Deus do céu, o perigo perdendo pras crianças na norte Bravo, bravo Minha neta Vem, 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 vem Rimas em três, dois, um Na relíquia tu tem, gente, eu honro o meu trabalho Eu, Prado, teu filho tá falando pra caralho Porra, tá ligado no comemore Tu parece até aquele menor que é o vilão de Toy Story Vem, papacete, aqui não é o pior É o periguinho que vai rimando até a Zó Só que vocês aqui vão dançar, porra Tem o Alvin, tem o Simon e tem o Teodoro E mais só o TNG Tá ligado, eu tenho um hip-hop no peito Mas o Tony tá ligado, improvisado Vocês são muito feias, não lançou o disfarçado Ah, minha nó, minha Jota, rola o cigarro, varejo Já te comprou na padaria, tu parece até um pão de queijo Eu sou o Homem-Aranha, o rap corre na veia Nunca pegaram novinha, tá com a boca cheia de ideia Vem pra cacete Embojinho, tu é assim, ou tu caiu do skate Tá achando que eu não vou te gastar no DF Se tu subir na balança, aparece teu CPF E tá do fruta que agora você perdeu Eu sou rito da plateia, mas hoje eu tiro o seu Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sua vontade É bem de verdade, eu vou falar pra tu E tocar na sua boca e vai tomar no seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje eu te dou as boas vidas Ganhar e perder faz parte da viagem E eu te mando pro inferno com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando, mas eu vou te falar Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo papel Você quer falar de pecado? Então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido dos seus pecados Ele não teria mandado um castigo feito eu Esse que é o problema Que manda aqui na frente o pão pançudo Da Telecena Me dá sininho Deixe atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Eu quero falar que ele é o porquinho da Telecena Ajo que me ramando suas ideias tá maluca Quer chamar ele de porquinho da Telecena Um pouquinho de gastação Você tá parecendo o leitão apururu Tá incomodando? O copo não é muito louco, meu mano Você também tava dançando Tranquilão Olha a cara dessa c**** Esse não parece aquele fofão da carreta furacão Mano, eu chego, mano Eu vou mandar um freestyle sem gracinha Eu falei carreta furacão Cheguei no lugar da musicinha Fica aí em frente Olha para o lado Que tu tem de vigor Que tu tem de pelo no suvoco Você falou da minha cara Então vem que vem Sua cara parece que bateu de pente com o trem Tá ligado? Tá ligado? Você me rima Vem que tem Tá ligado, mano? Que eu não desespero Como isso é rima ou você é o número zero Tá ligado? Eu vou tirar de um ferro Tá ligado, mano? Que eu não me desespero Posso até correr atrás do blusão Pelo menos eu não quis me suicidar E você tem uma atenção E eu não falei da rima Que eu vou te matar Você me perguntou se é menino ou é menina Mas o que interessa é o que é a minha rima Tá ligado, mano? E se for menino Eu vou te ganhar da mesma forma É que eu tô sorrindo Essa rima o Fred mandou lá em Brasília Tá ligado, mano? E eu sei que vem com a filha Você não é obrigado a saber Mas você é brigada, mano E se eu proceder Se você não sabe fazer rima Isso é freestyle Então tá ligado que eu rimo no detalhe É rima na hora E você não faz Esse é o clima Você é um de bigode Você não tem que rima, amor Aí, aí Então tá se avimando Você se acha romeu Você tá cheio de inveja Porque meu cabelo Tá mais na régua Mais esforçado que o teu Aí se liga, mano Que minha rima é estratégia Se liga, meu mano Que pra mim você é comédia Aí se liga, mano Você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar Grito da pateia Mas é esforçado que o meu é no fode Só que o telê tá capaz Encostando no bigode Partido 5 do set E na brisa Gostei da pochete Aí se liga, mano Eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha postereta Aqui na rima Só porque você não vai dormir De postereta com a tua mina Porque seu demore Ela que é clima E mais de três? Dois? 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 Ou? Gohan No? Gohan 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 Yo, yo Me tenta surta Se eu rima aqui no instrumental Se liga, mano Minha rima é fenomenal Se liga, mano Mas eu não respondo Championship É que o meu dedinho e minha língua representa mais do que seu pau Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo, você não merece a vaga Aqui na frente da KM a vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 por isso você passa mal É isso que você não entende aqui no instrumental Falei pisa, não pisa Quando proceder é que eu sou mais L e tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que você tá fanguando Então você caminha muito, eu já tenho 14 anos Será que você tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Você tem um nacional? Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Tem a batalha da MC da Secola e levou um pau Então não adianta, você sabe que eu só sentei Naquela que você pisou e fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei Porque aqui eu te bato Na rima eu tô no rastro Esquece o meu nacional Eu vim ganhar hoje a Lencastro Você vai ganhar a Lencastro Mas ela tá afanto Você tem 14 anos de rap e eu tenho 18 Mas é porque você não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Mas que uma cena elabora Cássio eu boto no pulso Pelo que eu vejo, já deu sua hora Sinceramente, mano Pode ver que você não faz as prosas Você não aprendeu a mana A batalha da Ana Então que chorem as rosas É, não chore a rosa É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente, meu mano Você só as rimas que cê tá me apontando Sinceramente, você sabe que eu Fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cactos Você não vai ganhar sua rosa Mas eu vou te matar É por isso que eu faço minha rima É por isso que eu vou improvisar Medalhas não são dadas pra quem merece Porque eu só cria Que a coroa de espinho Tá na cabeça do Messias E o mestre triblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima E você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre e não mestre Mestre é as suas palavras Cante errar igual pintura rupestre Presta atenção meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC tão falso assim Eu não sou só assim Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Cê tem que entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou Mano que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece Com a tênis dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome Mano é branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber Quem do dia mais triste Da sua vida Pegou o microfone E teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Cê conhece muito bem Dorme na tua casa O nome dela é Guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Cê não entendeu Por isso você morreu Você escreve de lápis E a gente de caneta Ou seja A resposta é clara Quem não pode errar sou eu Quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó defente O barretto salva a vida da plateia O Breno e o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê tem minha farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade Yogi, você matou os guarulhenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou o destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta no arco-íris Ai, 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 ai Não, o capitão não fugiu, ele tá ali do lado, isso todo mundo viu Fraco igual você, hoje tem que se... Ataca quem tá aqui, não quem não pode responder É o mesmo que ataca você que tá aqui em cima, mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo, agora eles morrem frustrados Um, dois, três, e o próximo é o Prado Tá ligado, que eu sei que cê apanha Você falou Edelwell, cê Edelwell, você nunca me ganha Já que cê fala de gang, o Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o Edelwell, pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte, mata os famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop, agora é a hora do corte Pega a lâmina, tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat, a pena que eu faço também Amor é amor, romance é romance Você ainda empreendeu que drop não é punch Eu vou mandando e é sempre cadeira Ataca o Prado e o Zap, fica aí lá, bomboneira Cala a boca, Riquelme, pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch, avisa o parceiro do seu lado No momento tá f... e vai sair falido Cê mata os famosos, mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da... Qual que é a fita, tá ligado que minha rima é de primeira É o Megaladum, pra mim é o Massadinho Eu vou matar esse bicho, alimentar a família inteira Não, 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 para de graça, meu mano Que você não aumenta o clima Realmente é o Megalodente Porque é o que eu tenho de ter se você não tem de rima E você sabe como é que é O santo não é na rua nenhuma Tem na época do Neymar e do Perê E aí, minha verdadeira E você não é uma vez que o Orochi parou de rimar E encerrou a carreira Eu sou cruel O Orochi, a cabeça e inveja o Samuel Não pode ver, vamos invejando os outros fãs Viu, você Viu, mãe Conhecido como MC Linguem MC Linguem Vem, não façam bicho Eu vejo e faço show Não foi, nega Tá com a ideia do meu pôr Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o pôr 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 em socorro Vou fazer a minha rima na cabeça igual pôr Muito legal, meia hora de aventura Essa aqui da casa, essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós temos a forma de perna Galera, se você gostou do vídeo de hoje Você já deu aquele like que eu tô ligado Muito obrigado, eu agradeço Só que é o seguinte, a gente tá lá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui Tamo junto aqui né, Kaique e Melo? Um salve pra você De preto e amarelo Segurando na mão um Galaxy Android Muito salve também aí pro Megadroid Megadroid, esse foi o salve aí pra rapaziada Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo gente